Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Rosa Magalhães, em julgamento! Banda Marcial Rosa Magalhães 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 Abertura 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 bread Convidamos o maestro para receber o certificado Medalha de Troféu de Participação das Mãos do Professor Flávio Diretor Musical da Banfari PE Mãos do Professor Flávio 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 Mãos do Professor Flávio